A costa leste da China foi atingida pelo tufão Infa ontem, enquanto várias regiões ainda se recuperam das devastações causadas por inundações recordes. Apesar de ter arrancado algumas árvores e alagar algumas ruas, o tufão não causou danos significativos até o momento e está perdendo intensidade. A atividade portuária e o tráfego aéreo e ferroviário foram suspensos. A população foi aconselhada a evitar atividades ao ar livre.